Fala, fala galera do canal Pobre Game, meu nome é Alexandre Ardel e você está no Pobre Gamer Diário, o famoso PGD do dia 15 de setembro de 2019 galera, é isso aí. E hoje aí, prosseguindo aí com a nossa série de vídeos aí de jogos que marcaram a minha vidinha, certo? Se você não é inscrito no canal, não deixa aí de conhecer nossos outros vídeos e se inscrever e ativar o sininho, valeu galera? Então vamos para o vídeo, qual que será o jogo de hoje? O jogo de hoje, vocês já estão lendo aí em cima aí, né? O jogo de hoje é Lethal Infockers 2 Gunfighters e nessa versão aí de Mega Drive. Nessa época galera, o ano desse lançamento desse jogo é 94, eu devo ter tido acesso a ele em 95 ou 96, certo? E é um jogo, assim, muito bacana porque eu jogava nos arcades, né? Com pistola, o Mad Dog McCree, né? Que é um jogo em FMV, né? E apareciam os personagens e tal, e parecia bem filme mesmo. E na época, assim, eu não tinha conhecimento do porquê aqueles gráficos eram tão bons, né? Que na verdade era um fundo, né? Um gráfico, um fundo. E apareciam os personagens para você atirar, né? Então tinha muito mais realidade, assim como esse Lethal Infockers 2 de Mega Drive, né? Que eu achava fantástico, assim, num cartucho, esse tipo de gráfico. Então, quem não tem Mad Dog McCree, caça com Lethal Infockers 2. Muito bacana, joguei muito esse jogo, mas eu sou péssimo em jogos de tiro, como vocês sabem aí. Quem viu a madrugatina de Gears of War 5 aí, viu que eu sou muito ruim, realmente, em jogos de tiro, né? Esse jogo é um jogo, então, basicamente, ele tem um fundo, como eu falei, pré-renderizado, né? E vão aparecendo os personagens aí. E eu gosto bastante do som desse jogo, né? E aparecem aí pessoas refém e tal, que você não pode atirar. Ou pessoas que vêm te ajudar e você que fica bem esperto aí nisso, né? Eu era bem ruim nesse jogo. Na verdade, eu só cheguei num chefe lá que tinha uma carroça e ficava jogando uns barris explosivos contra você. Vamos, por enquanto, aqui, dar uma avançada aqui no vídeo, né? Pra gente ver aí outros cenários aqui, a parte das janelas, né? Depois eu acho que você vai pra parte da prisão, né? Do banco, né? Acho que aqui é um banco, né? Que é o roubo do banco, que é a primeira fase, né? Esses canhões ali que tem, aparece espingarda, outro tipo de arma, é pra você atirar e você pega essa arma, né? A pistolinha é infinita, né? É só você ir recarregando e seguindo, né? Vamos aqui pra outro. Aí aqui também. Vamos ver que vai passando, né? Aí tem essa puta explosão aqui. E aí aqui continua o jogo. Vamos pro primeiro chefão aqui, ó. Então o primeiro chefe é um chefe aí que fica tirando aí bolas de canhão contra a gente aí, ó. E esse era fácil, tá? Porque, olha, se você ficar ali, ó. O tivessor ele repete bastante, é só você vai com a mira parada, né? Lembrando que eu jogava esse jogo no controle, né? Na verdade, nem sei se Mega tem pistola. Mas, assim, perde bastante a graça jogar esse tipo de jogo no controle, né? Assim como tinham ótimos jogos pra Sega Saturno também, eu jogava todos no controle, né? Tipo Virtua Cop. Tinha outros zumbis também. Eu esqueci o nome agora. Mas o cara bem maneiro, era da Sega também. Eu esqueci o nome dele. Mas ele perde um pouco a graça você jogando no controle. Vamos dar uma avançada aqui, chefe, vocês viram, né? Vamos na segunda fase. Pô, achava muito maneiro essa fase. Essa fase aqui da... Aí da charrete aí, né? E aí aqui você vê que os inimigos já vêm andando, né? Já dificulta bastante aqui, né? Porque eles têm movimento lateral mais constante, né? Eles já não aparecem e ficam parados. Na primeira fase apareciam e ficavam tipo assim. E aí você mirava e atirava. Aqui já tem esse movimento. Então você fica mais esperto aí. Olha lá, tá vendo? E aí aparece gente no cavalo que não é pra você atirar e fica ali no meio, igual um babaca ali. E aí você tem que tomar cuidado ali pra não acertar o pobre coitado. Tem o charreteiro também. Essa mulher que vive saindo ali pra fora ali pra te ferrar. Né? Olha lá. E essa outra também que vive saindo. E, meu... Eu acabava metendo bala nessa mulher toda hora. É isso aí. Então vamos continuando aqui. Tá. E aqui já é outra, né? É a carroça aí. Esse cara aí que você tira... Ah, esse cara aqui que eu sempre morri. Aqui, olha, vem que o cara subiu com 9 créditos ainda, né? Nesse gameplay que eu peguei. Mas era isso. Eu me perdia bastante. Porque, olha, se você deixar passar um barril ali, você correr atrás dele e ele já vai tacando outros. Aí você se ferra. Tem que fazer assim, ó. Tem que ficar bem ligado. Pra não deixar... Aí, pô. Sai daí, BGS. Calma aí. Vamos esperar esse cara da BGS sair aí fora. Então, é... Então você vê aí, ó. Que tem que ficar aí, né? No barril. Ó, tá vendo? Quando cai no chão já fica um pouco mais difícil. Mas o cara voltou bem rápido. Então, dessa fase aqui eu não passava, gente. Aí eu morri. Deixa eu ver se eu não passava mesmo. Deixa eu ver. Aí que tem... Ah, não. Passei. Passei. Cheguei aqui sim. Chegava aqui sim. Deixa eu tentar lembrar até onde eu ia. Aqui também eu chegava. Chegava. É. Pensei que eu morri ali. Mas não. Pensei que eu lembrava os alunos. Passei sim, galera. Aqui fui também. Deixa eu ver. Tá, esse trem. É. Eu pensei que eu ia só até ali não. Mas eu fui mais sim. Deixa eu ver se eu consigo... Lembro do chefe do trem. Pra gente ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Até aqui. Ah, tá. Esse cara aí. Não, é que eu chegava. Não sei se eu morri aqui. Até ele fica jogando dinamite aqui. Você tem que ficar... Acertado. Tá vendo? Dinamite é um pouco mais difícil. Porque ele joga pro alto. Então já não dá pra você acertar assim que ele... Que ele joga. Assim fica bem ligado. Vamos ver a próxima fase aí. Não me lembro desse bônus. Putz, não vou me lembrar se eu chegava aqui, viu? Essa parte acho que eu não chegava não, galera. Aqui é a mina, né? É, acho que eu não chegava aqui não. Tô realmente aqui relembrando o jogo com vocês. Mas aqui acho que eu já não chegava não. Aí acabou o jogo. Aquele é o último chefe, então, né? Pô, isso pode ser uma escaveira. É uma escaveira, né? Nossa, o cara está com crédito só. Estava com nove, né? Então, vocês veem aí que é violento o jogo, né? Assim, é difícil. Até fechou, mas perdeu oito créditos aí, né? Constante coisa. Ixi, ó. A gente foi no limite do limite, hein? A gente está com quatro de energia. Ah, agora pegou. Aí ferrou. Isso, melhor. E foi. Mas, opa, foi no último crédito aí com quatro de energia lá. Quatro de tiro que levava já era. Mas, bacana. Isso aí. E aí fechou o jogo. Então, assim, é um jogo bem legal. Eu gosto bastante do som dele. Acho som bem legal pra Mega Drive. Os gráficos também, né? Já são pré-renderizados, né? Só com os personagens aparecendo ali. E é um jogo que eu joguei bastante mesmo. Jogava bastante. Gostava pra caramba. Descer dessa pegada, mais cenário real, assim, né? E eu achava... Não entendia muito dessa tecnologia na época, né? Achava fantástico rodar isso no Mega Drive. Beleza? Bem, galera. Então, por hoje foi isso aí. Não deixem de dar o like aí pra ajudar o canal aí, né? O YouTube recomendar a nós aí. Ver se o YouTube ajuda um pouquinho. Certo? Um grande abraço aí e até amanhã com mais um PGD. Valeu, galera! Fui!